Música É um momento muito especial para o Centro Universitário Facentes. A Facentes está sempre alinhada ao que há de mais moderno, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Música Tudo bom, pessoal? A gente começou agora o curso de capacitação de segurança cibernética aqui na Facentes, em parceria com a Lenovo. Eu estou muito contente. É bem emocionante estar aqui. Foi uma jornada bastante grande desde quando a gente concebeu essa ideia. Nossa missão é levar a tecnologia mais inteligente para todos. Música E a gente agora vai capacitar os profissionais que vão trabalhar nos desafios de hoje e de amanhã. Música 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 Música